Um dos maiores mistérios da história certamente foi o que ocorreu com a família imperial russa, após a Revolução Russa em 1917. Durante o século XX, pouco se sabia o que aconteceu com a família Romanov, a qual governava a Rússia desde 1613. Teriam todos os membros da família sido mortos? Teria algum membro da família sobrevivido? Teria Anastácia, filha do czar, sobrevivido? Então, no vídeo de hoje, vamos mostrar a história oculta por trás do fim da monarquia russa e o mistério por trás da família Romanov. Os Romanov residiam em um palácio conhecido como Palácio de Alexandre, que fica a 25 km de São Petersburgo, na Rússia. Nicolau II, o então czar da Rússia, vivia no local junto com sua esposa, a czarina Alexandre Fedorovina, e seus cinco filhos, Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei. Para vocês terem ideia, o Palácio de Alexandre possuía mais de 100 quartos e mais de mil funcionários, que trabalhavam somente para servir a família. A monarquia russa era uma monarquia absoluta, ou seja, o rei tinha um poder absoluto. Para o povo russo no geral, Nicolau II era tratado como um ser divino, como um deus, principalmente para os camponeses, e era muito comum a população revenerar e se benzer quando quiser passava pelas cidades russas. Diante a todo esse luxo, a população vivia uma grande miséria, além de estar envolvida na Primeira Guerra Mundial. Agora imagine, o Império Russo, um império gigantesco com vários povos, etnias, logo a população russa atribuiu a culpa a Nicolau II, que fizeram revoltas, principalmente nas cidades de Moscou e São Petersburgo, e em fevereiro de 1917, os revolucionários tomaram o poder e criaram um novo governo provisório. Sem opções, o Czar Nicolau II foi forçado a abdicar. Os Romanov foram presos no Palácio de Alexandre. Porém, quando os bolcheviques, um grupo de revolucionários liderados por Vladimir Lenin, derrubou um novo governo, a família foi transportada para uma nova prisão na cidade de Ekaterimburgo, chamada como Casa Patiev, e apelidada como Casa do Projeto Especial. Os Romanov ficaram presos quase um ano nessa casa. De repente, a família assumiu misteriosamente, e um mês depois, o governo russo disse que Nicolau II foi executado, mas que a família tinha sido levada a um lugar seguro e que passava bem. Só que algumas pessoas não acreditaram na história contada pelo governo. Foi feita uma investigação por parte de um grupo de oposição ao governo russo. Esse grupo entrevistou quatro funcionários da Casa Patiev, os quais disseram que a família inteira foi assassinada. O grupo chegou a achar objetos como o resto de roupas e joias em um bosque perto da casa, mas nenhum corpo foi encontrado. Porém, havia um problema. Das quatro pessoas entrevistadas, somente uma estava presente na execução de Nicolau II no parão da Casa Patiev, e o mesmo mudou de relato várias vezes. Um dos relatos dizia que um membro da família estava havido. Outros boatos começaram a ocorrer, mas nada estava comprovado. Tudo começou a mudar na década de 20, quando uma mulher bem misteriosa chamada Anna Anderson surge em Berlim, que em pouco tempo chamou a atenção da mídia e do mundo inteiro. Essa mulher foi encontrada em 1920, em um rio, sem identificação, e pelo que parecia, provavelmente, ela teria tentado suicídio. Ela foi acolhida por um asilo psiquiátrico alemão. Neste asilo, ela chama a atenção de um paciente, principalmente pelos seus olhos azuis, seus cabelos e sua simpatia. Ele a achou muito familiar. O paciente mostrou uma foto da família Romanov, apontou para uma das filhas do Kizar e perguntou se era ela. A filha era Anastácia, e Anna Anderson disse que era ela. A suposta Anastácia criou uma história e diz que sua família foi morta. De acordo com ela, ela sofreu alguns ferimentos e estava inconsciente, mas foi salva por um de seus executores. O executor a ajudou e ela conseguiu fugir da Rússia, foi à Romênia e logo até chegar à Alemanha. O mais incrível de toda essa história é que Anna Anderson era realmente parecida com a duquesa Anastácia Romanov. Coincidentemente, Anna tinha as mesmas deformações nos pés que Anastácia tinha. Só havia um único problema. A família Romanov tinha um parentesco com várias famílias reais europeias, como a do Reino Unido, Dinamarca e Prússia, e alguns membros diziam que era Anastácia e outros não. O caso ficou tão conhecido e tão sério que foi preparado em tribunais. Foram feitas comparações entre a escrita de Anna e Anastácia. E adivinhem, as letras eram praticamente idênticas. Em um exame facial feito por um médico criminalista, apontaram que a semelhança dos rostos não era possível se não fossem a mesma pessoa. Anna Anderson batalhou por mais de 30 anos para ser reconhecida e ter direito a uma quantia de 5 milhões de libras esterlinas, que seu suposto pai, Nicolau II, tinha para cada filha no banco inglês. Porém, não foi reconhecida, vivendo o resto de sua vida lá no mato da Europa e depois nos Estados Unidos. Ela morreu em 1984, deixando junto à sua vida a dúvida se a própria era mesmo Anastácia Romanov. Só que ainda, no ano de 1979, restos mortais foram encontrados em um bosque na cidade de Ekaterimburgo. Logo, uma pequena equipe começou a escavar ao redor e encontrou alguns corpos, mas decidiram enterrá-los novamente para não chamar a atenção das autoridades comunistas. Só voltaram ao bosque em 1991, após o fim da União Soviética. Os corpos foram reescavados e encontraram novos. Na noite de execução, 11 pessoas foram mortas e no local foram achados 9 corpos. Foi comprovado que os corpos eram da família real, mas não encontraram nenhum vestígio dos corpos de Alexei e Anastácia. E novamente volta a mesma discussão. Será que Ana Anderson falava a verdade? Pois bem, antes de morrer, Ana fez algumas cirurgias e foram guardados algumas amostras de DNA em um laboratório americano. Então, compararam esse material genético com o do marido da Rainha Elizabeth e concluíram, de uma vez por todas, que Ana Anderson não tinha nenhum parentesco com a família Romanon. Mas então, quem era Ana Anderson? Após uma grande investigação, concluíram que o verdadeiro nome de Ana era Francesca Satzkowska, esse nome que tá aparecendo aí na tela, e que era uma camponesa comum da região da Mariana, que trabalhou em uma fábrica de munições, onde houve uma explosão, que lhe rendeu uma cicatriz no rosto, que diante a história, dizia ser uma cicatriz causada pelo que lhe ocorreu no dia da execução de sua família. Nesse meio tempo, surgiu um parente materno, que afirmou que o sonho de Ana Anderson era ser a atriz. Muitos pesquisadores continuaram a procurar por vestígios da família no local, onde os corpos foram encontrados. E em 2007, finalmente, encontraram os dois corpos que faltavam. No local onde ficava a casa Petieve, a casa onde a família foi mentida em cativeiro, antes de sua morte, foi construída uma igreja ortodoxa, chamada... Pega o nome gigante dessa igreja. Igreja do Sangue, em honra de todos os santos resplandecentes na Terra Russa. Ou simplesmente, Igreja do Sangue. Mas os corpos foram enterrados na Catedral de Pedro e Paulo, na cidade de São Petersburgo. E esse foi o nosso segundo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo sobre a família Romanov, aqui quem fala é o Marco. E aqui quem fala é o Léo, e se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal do YouTube, saiba que a gente tem uma página no Instagram, que é Arroba História Oculta. E a gente posta lá curiosidades todos os dias, curiosidades sobre histórias, curiosidades sobre coisas aleatórias e interessantes. E como você pode ter visto nesse vídeo, na verdade quem narrou é uma nova integrante, que na verdade já é velha, que ela é administradora também. Uma nova velha integrante do Estória Oculta. Ela é do Instagram, e é a Gil. Fala aí, Gil. Oi, gente. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo. E a gente também tem uma página no Facebook, pra quem não sabe, que também é História Oculta. Então, curte lá. Curte lá, curte lá. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like aí. Comentem, compartilhem com a família e com todo mundo. Você é professor de História. Deixem sugestões pro próximo vídeo. E deixem comentários com críticas construtivas para nós. Porque nós estamos começando agora. Nós estamos começando agora e a gente quer continuar ainda. Vamos com tudo. E, gente, sigam nossos redes sociais que estão aí na tela. Somos todos gatinhos. Sigam a gente e é nóis. Beleza? Tchau. Fiquem com Deus. Falou. Fiquem com Deus.